prezados companheiros, queridas companheiras, prezados amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Sempre é um prazer muito grande, gente, poder receber vocês aqui e sempre que possível fazer um bate-papo de manhã pra gente poder organizar o raciocínio pro dia, é muito bom. Coloque a hashtag aí bom dia, coloque a hashtag bom dia, coloque a hashtag bom dia, né? Me digam a cidade da onde vocês acompanham a transmissão, me digam como é que tá chegando a qualidade do áudio, como é que tá chegando a qualidade do vídeo. Tem que curtir, gente, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que... Por que que eu peço pra vocês curtirem, compartilharem, enviar o link pros amigos, pros grupos de Whats? Pra que a gente possa falar pra além da nossa bolha. Pra que a gente possa falar pra um público maior, né? Isto só é possível com engajamento, com a participação, com envolvimento de vocês. O YouTube, gente, o YouTube e o Facebook funcionam com... Não existe uma pessoa por trás, né? Do alcance das transmissões. É tudo computadores, que eles funcionam com o que a gente chama com espécie de algoritmos, né? De algoritmos. Então, se mais gente dá o like, se mais gente clica, se mais gente compartilha, o computador entende que aquela informação, que aquela transmissão, ela é relevante e, portanto, ela amplia o alcance. Então, quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente manda notícias, quanto mais a gente manda mensagem, mais longe a nossa transmissão chega. E a gente consegue atingir, a gente consegue atingir, né? Um público maior, né? Um público mais, mais, mais expressivo, né? Mas eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Eu quero dizer pra vocês que vários cientistas, vários estudiosos sobre o tema do coronavírus, sobre o tema do covid, começam a formar uma opinião sobre o que que tá acontecendo no Brasil. Por que o Brasil está chegando, nesse momento, a se transformar, não só no local com maior número de vítimas, com maior número de óbitos do mundo, por dia, como também há uma possibilidade real de que o Brasil se torne o lugar aonde possam ser desenvolvidas novas cepas, cada vez mais resistentes, uma espécie de um laboratório de surgimento de novas cepas da doença. Como ela, como aqui no Brasil, ela não é enfrentada, como aqui no Brasil o vírus não é combatido, ele encontra um ambiente fértil, não só pra proliferar, pra multiplicar em larga escala, como também para que novas cepas mais resistentes possam ser desenvolvidas. portanto, essa estratégia do Bolsonaro, que é uma estratégia criminosa, ela coloca em risco não só, ela coloca em risco não só a vida de milhares, centenas de milhares de brasileiros e de brasileiras, como ela se torna, se torna uma ameaça em escala planetária, na medida que os vírus, eles acabam, evidentemente, saindo da fronteira do país. Então, essa estratégia do Bolsonaro, essa visão do Bolsonaro, que optou por não vacinar, por não fazer lockdown, a estratégia, qual é a estratégia do Bolsonaro, né? A estratégia do Bolsonaro sempre foi a seguinte, vamos vamos imunizar o rebanho. Quanto mais rápido, quanto mais acelerado, mais gente pegar doença, mais rápido nós vamos poder retomar a atividade econômica normal. Portanto, vacinar, lockdown, todas as medidas são medidas que atrapalham, que retardam, né? E, portanto, a estratégia do Bolsonaro foi exatamente o contrário, vamos acelerar o contágio. Quanto mais gente for contagiada, mais rápido a doença vai passar. Essa é uma visão absolutamente irracional, essa é uma visão absolutamente anticientífica, dona Elma. Mas foi a visão que presidiu, foi a visão que orientou a política do governo federal. Pra quem tem uma visão de que a melhor maneira de coibir a doença é a imunidade do rebanho, a vacina atrapalha, o lockdown atrapalha, o isolamento social atrapalha, a máscara atrapalha, o álcool gel atrapalha. Por isso que o Bolsonaro estimula estimula condutas anticientíficas, que a gente chama de negacionistas, porque na cabeça do Bolsonaro, na cabeça dos militares, na cabeça dos médicos que orientam o Bolsonaro nessa estratégia, a chamada imunidade do rebanho seria a forma mais correta de enfrentamento da doença. Ao que tudo indica, é uma experiência única no mundo. Ao que tudo indica, nenhum outro país fez uma opção tão cruel com o seu próprio povo, tão irresponsável com o seu próprio povo. Então, eu quero aqui dizer pra vocês que existem inúmeros artigos, existem inúmeros articulistas, existem inúmeros cientistas que começam cada vez mais a explicar que o que está acontecendo no Brasil não é uma coisa que aconteceu por acaso, por falta de uma ação governamental. Não! Há uma estratégia, uma estratégia elaborada, uma estratégia pensada, uma estratégia concebida que se mostrou um desastre, que se mostrou criminosa. Eu vi ontem uma declaração do professor Pedro Alau, que era o reitor da Universidade Federal de Pelotas, que é um dos grandes especialistas nessa batalha do país, e ele afirma que de cada quatro mortes que ocorreram no Brasil, três poderiam ter sido evitadas. Que de cada quatro mortes que ocorreram no Brasil, três poderiam ter sido evitadas, né? O que reforça a responsabilização criminal, é preciso que haja uma investigação, se não for dentro do Brasil, por órgãos internacionais, né? E o que eu tô dizendo não é, não é, não é dito a partir de nada, existem bases concretas pra isso, existem normativas, existem decretos, existem orientações do governo que comprovam essa tese, que comprovam essa estratégia, né? E isso, num determinado momento, Jussara, num determinado momento, terá que ser objeto de uma investigação, se não dentro do Brasil e fora os internacionais. porque é impressionante, queridos companheiros e companheiras, né? É impressionante como tá muito claro na minha cabeça, tá cada vez mais claro na minha cabeça, essa visão, essa estratégia. O que que ocorre? Essa visão do governo, evidentemente que ela não deu certo, ela não deu certo por vários motivos. Primeiro, porque o Bolsonaro, ele tinha uma opinião, e ele chegou a manifestar isso algumas vezes, que é o seguinte, olha, pessoas vão morrer, mas pessoas morrem todos os dias. Essa doença, ela é uma gripezinha, é um resfriadinho, e portanto, pessoas que estiverem bem de saúde, pessoas como eu, lembra o que ele falou, que tem um histórico de atleta, vão ter doença e não vão sentir nada. Mas aquelas pessoas que já estão doentes, que tem comorbidades, ou pessoas que estão muito idosas, essas vão morrer. Mas, infelizmente, a guerra é assim, a vida é assim, algumas pessoas têm que morrer pra outras poderem sobreviver. Esse era o raciocínio do Bolsonaro. Esse era o raciocínio do Bolsonaro. Algumas pessoas vão ter que morrer pra outros poderem sobreviver. Mas nós temos que salvar a economia. Porque se nós não salvarmos a economia, vai ser pior. O desemprego, a fome, vai matar mais gente. Então, gente, vamos acelerar o contágio, vamos imunizar o rebanho, os que vão morrer são aqueles que já iam morrer mesmo, e as coisas voltam pro normal. Essa visão, que é uma visão que não tem nenhuma base científica, que não tem nenhuma base real, que é uma visão criminosa, sustentada pelo Bolsonaro e por algumas pessoas em torno do Bolsonaro, ela levou o país, ela levou o país ao caos. ela levou o país ao caos, né? O que que acontece? Alguém poderia perguntar, tá, mas então por quê? Por que, deputado Paulo Pimenta, eles insistem tanto no tal do tratamento precoce? Por que que eles defendem tanto esse tal do kit cloroquina, remédio, né? Por uma razão muito simples. Eles acreditavam que se a pessoa tomasse esses remédios, que não tem nenhuma comprovação científica de que isso ocorreu, mas se a pessoa, assim que tivesse os primeiros sintomas, elas passassem a tomar esses remédios, cloroquina, ivermectina, não sei o que lá, isso faria com que a doença não evoluísse de forma mais grave, mais intensa. Então a pessoa teria doença, ficaria imunizada e os remédios impediriam que ela adquirisse um grau mais agudo, que exigisse uma internação hospitalar ou mesmo uma internação numa UTI. Já existem inúmeros, inúmeros estudos científicos, as próprias empresas fabricantes desses remédios já disseram que não é, que isso é uma grande bobagem, isso é uma grande asneira. Que não há nenhuma comprovação científica de que a utilização desses remédios retarde a evolução da doença, pelo contrário, pelo contrário, tem um estudo recente lá do Amazonas que diz que os casos mais graves são exatamente das pessoas que tomaram esses remédios, porque elas achavam que estavam imunizadas, elas achavam que estavam protegidas e por conta disso elas diminuíram os cuidados, diminuíram os cuidados. Então, tudo isso não ocorreu por acaso, tudo isso não ocorreu por acaso, tudo isso é fruto de uma visão, de uma estratégia que deu errado. Mas então, por que razão o Bolsonaro dificulta a universalização do acesso à vacina e ao mesmo tempo os empresários bolsonaristas querem a vacina? Não seria uma contradição? Não, não é uma contradição. Porque na realidade, o que que pretende o Bolsonaro? Primeiro, ele retarda o acesso à vacina para que mais rapidamente o conjunto da população seja imunizado. mas como existem novas cepas, como existem novas variáveis que podem fugir, né? Daquela visão original que eles tinham sobre a doença e comprovadamente essa nova variante, ela é muito mais agressiva, ela é muito mais violenta, é preciso que você possa imunizar algumas pessoas. Aquelas, algumas pessoas. Não todas. Quais pessoas? Aquelas que têm utilidade para o mercado de trabalho, aquelas que são úteis para reproduzir a força de trabalho. Então, o que que eles querem? Eles querem, né? A vacina, mas não para todos. A vacina para alguns. Por isso que tá aí o Luciano Hang, por isso que tá aí o Wizard, aquele cara daquela rede de escolas de inglês, Wizard e o Luciano Hang, que representam um grupo de cerca de cem empresários, que querem arcar com os custos da vacinação dos seus trabalhadores. Ao mesmo tempo, o governo foca na imunização de grupos prioritários. Olha só, na tentativa de articular a compra da vacina pela iniciativa privada, os empresários Carlos Wizard e Luciano Hang irão apelar para a Jair Bolsonaro, né? Para tentar convencê-lo a comprar o imunizante para as empresas. Segundo a ideia de Wizard e Hang, o grupo de cerca de cem empresários quer arcar com vacinação dos seus trabalhadores. Os empresários querem oferecer gratuitamente a vacina aos seus colaboradores. Isso significará uma grande economia para o governo federal, que não precisará pagar para imunizar esses trabalhadores. Então, vocês percebam a questão, né? Quer dizer, o problema desses empresários não é ter dinheiro para comprar vacina. Eles têm dinheiro para comprar todas as vacinas. O grande empresariado brasileiro, se quisesse, comprava vacina para todo mundo. Não é essa questão que está em jogo para eles. O que está em jogo para eles é poder vacinar fora da fila. Eles não querem vacina para todo mundo, até porque eles acham que deve ser imunizado o rebanho e que aquelas pessoas com comorbidade, aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas que já não servem mais para o mercado de trabalho, devem ser descartadas. Devem ser descartadas. É por isso que na cabeça desses empresários, por exemplo, você vacinar as pessoas mais idosas, com mais de 80 anos, com mais de 85 anos, eles consideram isso um erro. Eles consideram isso uma bobagem. Por quê? Porque para eles, quem deve ser vacinado primeiro são os seus funcionários. São os seus funcionários. Por quê? Porque isso tem um interesse direto na economia. E o que orienta, o que orienta o governo na sua posição é a economia. Não a defesa da vida. É a economia. Não é a defesa da vida. Não é a defesa da vida. É por isso que eles são contra imunizar com critérios universais estabelecidos pelo SUS. É por isso que eles são favoráveis a furar fila. Porque essa é uma maneira de você poder escolher quem vive e quem não vive. Quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, essa é a visão. Essa é a visão que orienta o Bolsonaro. Essa é a visão que sustenta o Bolsonaro. Meu caro Ateno Cíntese. Então, não é. Nós não estamos vivendo uma crise sanitária por acaso. Não estamos vivendo uma crise sanitária porque o Brasil foi escolhido por Deus para ser o foco da epidemia mundial. não. Nós estamos vivendo uma crise sanitária sem precedentes, baseado, baseada, baseado numa opção errada, numa política equivocada. Essa é a verdade. É por isso, meu querido Ateno Cíntese, que de cada quatro pessoas que perderam a vida, três, três no Brasil poderiam ter sido salvas e não foram salvas por uma opção genocida, por uma opção criminosa, minha querida Yara Pinto. Yara, você que já integra aí o grupo do canal, você que está inscrito no grupo do canal do YouTube, no próximo sábado, gente, no próximo sábado, às 17 horas, sábado às 17 horas, nós faremos uma uma reunião, né, para reunirmos as pessoas que integram o nosso grupo do canal da resistência. Vai ser um encontro comigo e com o Vadi. Esse encontro terá como como pauta o outro lado da Lava Jato, o outro lado da Lava Jato, né, vai ser sábado às 17 horas, né, vocês são nossos convidados, mas para poder participar da reunião, né, as pessoas que terão integrar, né, então, seja o integrante do grupo, do canal e participe do nosso encontro no sábado. Aí o link, gente, cara, tá aí o link no YouTube, tá aí o link no YouTube para que você possa se organizar, você que ainda não é integrante do canal da resistência, você que ainda não é membro do grupo do canal, você pode se inscrever, vá no YouTube, vá no YouTube do canal da resistência, se inscreva no YouTube, se inscreva no nosso canal, sábado às 17 horas, o outro lado da Lava Jato, nós vamos falar sobre os subterrâneos da Lava Jato, né, então vocês são nossos convidados, Yara, você já está inscrita como integrante do canal, ajude a divulgar, né, tá aí o link e vocês são nossos convidados. Quem quiser mandar um superchat, mande um superchat, quem quiser participar, pode participar, quem puder curtir, pode curtir, quem puder compartilhar, pode compartilhar e antes de qualquer outra coisa, eu quero saber a cidade, a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, né? Muito obrigado, Silvana Marcelos. Quero saber a cidade da onde você acompanha a transmissão, né? Coloque aí a hashtag Fora Bolsonaro, me diga a cidade da onde você acompanha e vamos cada vez mais fortalecer a rede da resistência, meu amigo William, William que está lá no Paraná, de Paranaguá, a Lúcia Pádua, no Rio de Janeiro, a Glória Chaverde, Porto Alegre, o Fabrício Nogueira, São Paulo Capital, né, Marcelo Bernardes, Vilma, Otávio Reis, Butiá, meu amigo de Butiá, Rio Grande do Sul, Marcelo, né? Sodemus Mazukele, mestre Ioda, seja muito bem-vindo, Carolina Raider, Porto Alegre bateu panela ontem com Fora Bolsonaro, é isso aí, Carolina, Carolina, no próximo sábado, às dezessete horas, nós temos encontro do grupo do canal, você também já está inscrito, vai seu encontro comigo e com o Vadir, sobre o outro lado da Lava Jato, os subterrâneos da Lava Jato, convide seus amigos, convide suas amigas e venha participar desse encontro, encontro importante, se você quer aprofundar o debate sobre a verdade da Lava Jato, você quer conhecer detalhes que você não conhece sobre a Lava Jato, venha participar desse encontro, no sábado, às dezessete horas, comigo e com o deputado Vadir da Bolsa. Um forte abraço, companheiros e companheiras, temos um dia intenso, com muito trabalho. E mande seu superchat, se integre no canal da resistência e venha fazer parte dessa trincheira de luta em defesa da democracia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.